Fala galera, beleza? Pessoal, já lembrança, se inscreve no canal, ativa o sininho também e me segue no Instagram, esse é o meu Instagram, também deixa o like Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês aqui uma informação do porquê do Kimono Branco de Jiu-Jitsu Ó, acho que hoje em dia vocês veem Kimono preto, azul, vermelho, laranja, todas as cores Mas realmente, pessoal, vou explicar pra vocês porquê o Kimono Branco no Jiu-Jitsu é tão importante A essência do Jiu-Jitsu é o Kimono Branco, você querendo ou não, beleza? Antigamente, anos 60, 50, 40, os Kimonos eram brancos A maioria dos pioneiros do Kimono eram branco Lógico, tudo é fôlei com tempo, mas nesse vídeo de hoje eu vou explicar porquê Qual o significado, melhor dizendo, do Kimono Branco de Jiu-Jitsu, beleza? Então, confere aí O branco em si, a cor, ela representa pureza A mente aberta, você tá lá pra absorver coisa, aprender coisa nova Então, igual a faixa branca, quando o praticante inicia Mas o Kimono Branco, pessoal, além de destacar sua graduação Lógico, quando você é faixa branca, não vai destacar tanto Mas tipo, quando você pega a faixa, vamos supor, a faixa preta, pessoal O Kimono Branco, fica bem mais destacado O pessoal sabe qual é a sua graduação Porque imagina, você, pô, lógico, vai do gosto também Mas eu acho mais bonito que o Kimono Branco Apesar de não ter poucos Kimono Branco Porque também suja muito, mas tipo, eu acho que eu tenho um só pra competição Entendeu, pessoal? Mas o Kimono Branco em si, ele significa pureza, pessoal Pureza do novo Você tá lá pra aprender coisa nova E o Jiu-Jitsu, a base do Jiu-Jitsu é isso O conhecimento, pessoal A mente aberta, você conhecer novas posições Não ficar com aquela mente fechada Ah, eu conheço tudo, não preciso conhecer mais nada Entendeu? E até esteticamente, melhor dizendo, pessoal O Kimono Branco é bem mais bonito Lógico, igual eu falei, vai de gosto pra gosto Mas a meu ver, o Kimono Branco é a essência do Jiu-Jitsu Por quê, pessoal? Porque, vamos supor Depois precisa ser na internet Helio Grace, Carlos Grace Você só vai ver o Kimono Branco Raramente você vai ver E olha lá se achar o Kimono de outra cor Não acho, pessoal Porque a essência do Jiu-Jitsu é o Kimono Branco Igual eu falei antes, pô A faixa se destaca mais no branco E o branco em si É a pureza Tá começando, tudo novo Beleza, pessoal? Então isso é muito importante Então vai ter um videozinho rápido Que eu tô trazendo pra vocês aqui Só pra trazer realmente o que significa O Kimono Branco, beleza? O Kimono Branco significa pureza, pessoal A essência da arte suave, né? Os pioneiros Você pode pesquisar na internet aí, pô É... Colicon, Helio Grace, Carlos Grace Eles só vão do Kimono Branco, pessoal Porque antigamente Hoje em dia Você vê que você tem Kimono Camuflado Kimono de todas as cores Não é errado A evolução do esporte Que era ou não Mas tipo Se eu fosse pra eu escolher Seria só o Kimono Branco, pessoal Porque imagina Até numa competição de Jiu-Jitsu Tá lá Você bota pra todos os atletas Todo o Kimono Branco Todos, todos, todos O Kimono Branco Hoje em dia pra competir, né? Você... É porque isso até é chato Porque tipo Cada federação tem sua regra Mas a base em si É o branco O preto E o azul Lembrando Paletó e calça Não pode ter tipo Paletó branca E calça preta Entendeu? Calça preta E paletó branco Eles não deixam estar A competição assim Com cores misturadas Tem que ser uma com o padrão Beleza? Tem que ser preto Branco e azul Mas imagina Igual eu tava falando antes Você chegar na competição Tá todo mundo Kimono Branco Aquele padrão É bem mais bonito, pessoal Porque Porque a essência A Kimono Azul O cara tá de faixa azul Mas você mal vê a faixa do cara Tá ligado? Você vê só um cara de azul Se o cara tá de branco Você piscou o olho Não, o cara é faixa azul Porque já destacou no branco E sem contar que o branco É uma culpura Fica aquela coisa padronizada Melhor dizendo Entendeu, pessoal? Então é uma coisa bonita Lógico, hoje em dia O esporte vai evoluindo Pô, eles fizeram Que modo já vermelho Laranja Que modo de dragomosei Que modo de camuflado Não é do exército Lógico, é bonito Eu não acho tanto bonito Prefiro o básico Tá ligado? Tipo Um azul, um preto Um branco Melhor dizendo Que são os que valem Para a competição Porque imagina Você comprar Pô, você compra um kimono Aí depois você sabe Que não pode competir Entendeu? Você vai ter que comprar Outro kimono Do que você ter que comprar Outro kimono Já que tem meio Sai mais de você Saber a Você vai até fazer Um vídeo depois Dizendo quais são os kimonos Vai até falhar aqui Mas pode Eu faço esse vídeo Me aprofundando mais Dizendo quais são os kimonos Que você pode competir No jiu-jitsu Mas é um vídeo rápido, pessoal Então é basicamente isso Kimono branco Significa pureza Significa Tipo Destacar a sua graduação Entendeu? O professor vê A sua graduação É uma coisa importante também E a pureza em si, pessoal E vai do gosto, né? No final vai do gosto Da pessoa Se você quiser usar Kimono branco Preto, azul Mulheres, rosa Tá ligado? Mas tipo Para a competição mesmo É branco, azul e preto Entendeu? A maioria das federações Algumas liberam outras cores Mas esse é o padrão Beleza? Então espero que tenham gostado Do vídeo Já lembrança Se inscreve no canal Ativa o sininho Também, pessoal Beleza? Também me segue no Instagram E deixa o like, pessoal É muito importante Deixar o like, beleza? Também se inscreve no canal Mais uma vez Pessoal, vão me ajudar A bater mil inscritos Beleza? Se não me engano Estamos com 700 e pouco Agora E se bater mil inscritos Até o final do ano Dia 31 de dezembro Não vou ter que bater mil inscritos Eu já faço um sorteio Lá no meu Instagram Se não me segue no Instagram É isso aqui, ó Vou fazer um sorteio De um Kimono de Jiu-Jitsu Beleza? Então é isso aí, galera Tamo junto Oss